Olá, meus amigos. Estamos de volta com a leitura do livro Amor, Imbatível Amor, um livro escrito por Joana de Ângeles e psicografado por nosso querido Divaldo Franco. Estamos no capítulo 21 e nele, Joana de Ângeles introduz a busca do sentido existencial. É muito lindo e vou dividir com vocês. Bom, ela diz o seguinte, existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. A existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas trabalhadas pelo tempo através de automatismos do sentimento e da razão. À medida que os automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, ressalvados alguns que permanecerão sem a contribuição da consciência, o ser psicológico passa a sobressair, conduzindo de início a carga dos atavismos que deverão ser remanejados, diluindo aqueles de natureza perturbadora e aprimorando aquilo outros que se transformarão em fontes de alegria, de prazer e de paz. Simultaneamente, a razão abandona as brumas da ignorância que a entorpece, qual cascalho que envolve a gema preciosa? E se delineiam objetivos de sentido existencial. Enquanto não surge essa necessidade, o primarismo predomina, e o ser, não obstante em estágio de humanidade, apenas reage, sem saber agir, ambiciona, sem discernir para quê, agride ou deprime-se por desconhecer o valor da luta saudável, sempre desafiadora para a conquista do progresso. Somente, então, surgem as interrogações que fazem parte da busca do sentido existencial. Para que viver? Por que lutar? Como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar a meta? A vida é inerente a tudo. E tentar explicar-lhe a causa, por motivo do primeiro movimento que lhe deu origem, é perder-se em elucubrações filosóficas e religiosas desnecessárias. Aceitar-lhe a realidade sem discussão, que se apresenta como fuga psicológica para seu enfrentamento, é o primeiro passo. Vive-se, e isso é incontestável. Negá-lo significa anular-se, anestesiar a capacidade de pensar. Viver da melhor forma possível é o desafio imediato. Viver bem, desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência proporcionam. Para bem viver, realizações internas com o desenvolvimento ético adequado, que proporcionam um bem-estar interior. Eis a razão por que lutar. Tal conquista sempre se consegue mediante o esforço da não aceitação comodista, partindo-se para a luta de crescimento pessoal e de transformação ambiental, que facultam a existência feliz. O próprio esforço na mínima realização vitoriosa contribui para o favorecimento da capacidade de se prosseguir conquistando as metas, que, ao serem alcançadas, oferecem outras novas, que podem proporcionar melhores condições de plenitude e de integração na consciência cósmica. Cada etapa vencida, portanto, mais capacita o ser para as porvindouras que lhe cumprem conquistar. experimentada uma vitória, surgem motivações especiais para o prosseguimento das lutas que acenam conquistas mais significativas, particularmente no íntimo, quando o ser psicológico desabrocha e predomina sobre o conjunto fisiológico. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.